Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu fico é piradão, eu fico é maluquinho, com o pique da novinha, com esse seu vestidinho. É putinha até umas horas, os mamães de um tudo olho, aí ela se enfoga com a peitada griga e blue. De rolê na zona sul, ela empina o bumbum, os playboy já logo olha, chama pros prega da hora, Ai, ela só tesoura, ai, ela só tesoura, essa mina vem do céu, tipo uma gota de mel. E eu sou o sol da janta, com ela tenho esperança, vou dar o consentimento pra ela escutar. Vou passar a caminhada, ela vai se impressionar. Posso ser bonito ou feio, o que importa é meu dinheiro, posso ser bonito ou feio, o que importa é meu dinheiro. Vou passar cheio das prata, das prata e do dólar, no estilo americano, no estilo americá. América, América, América Latina, a terra dos dólar, da Lama Macita. América, América, América Latina, a terra dos dólar, da Lama Macita. A terra dos dólar, da Lama Macita. Vou dar o consentimento pra ela escutar, vou passar a caminhada, ela vai se impressionar. Posso ser bonito ou feio, o que importa é meu dinheiro, posso ser bonito ou feio, o que importa é meu dinheiro. Vou passar cheio das prata, das prata e do dólar, no estilo americano, no estilo americá. América, América, América Latina, a terra dos dólar, da Lama Macita. América, América, América Latina, a terra dos dólar, da Lama Macita. A terra dos dólar, da Lama Macita. DJ Ruivo é o fenômeno, no terror dos modinhas. f gratuita, das prata e do dólar, da Lama Macita. A terra dos dólar, da Lama Macita. A terra dos dólar, da Lama Macita.